Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars, se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos mais um IC Responde, as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram sobre o Audi e-tron SUV. Vambora! Vambora! Antes de começar, vale a pena pedir para vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram, arroba InsideCarsTV, se você quiser, o meu pessoal é arroba Lipe Paiga e o do Paulo Vaz é arroba VazPaulo. Então tem todos os links aí na descrição do vídeo e agora sim, vamos falar sobre as perguntas que vocês fizeram para a gente. A primeira é do Marine Creation Sys, ele perguntou, esses carros elétricos de hoje vão ficar obsoletos em poucos anos? Vídeos eletrônicos? Bom, eu achava que não, eu ainda acho difícil, porque esse tipo de carro pode sofrer atualização de software e melhorar muito o desempenho e inclusive a durabilidade. Como o pack de baterias também ali é trocável, você inclusive pode trocar por módulos, se você quiser botar uma bateria mais eficiente no futuro e uma potência maior, você vai conseguir. Agora, o grande negócio dos carros elétricos nesse instante são os carros à célula de combustível que o Japão está fazendo. A Toyota e a Honda se juntaram para agora dar uma acelerada nesse processo de motores movidos à célula de combustão. Se você quiser, depois eu explico num outro vídeo como é que funciona a célula de combustão, mas basicamente eles usam o hidrogênio que é separado da água. Então, eles pegam a água, separam o oxigênio do hidrogênio e aí eles usam esse combustível para mover os carros. E eles estão fortes nisso no Japão, tanto que eles nunca investiram muito nessa tecnologia elétrica, sempre em híbrido e agora sim. A Toyota já há alguns anos e a Honda também desenvolvendo a célula de combustível. Então, isso sim pode ser que dê mais resultado até do que os carros elétricos, porque custa menos para produzir e a emissão de energia também é zero. Então, vamos ver como vai ser isso no futuro. Sei que eu me alonguei na resposta, mas eu não acho que eles vão virar lixo. Mas acho que o futuro ainda é incerto. E o nosso amigo Felipe Veríssimo fez três perguntas através do seu Instagram, arroba rocketcar.s, ou seja, Rocket Cars. Vamos lá. Com esse som, dá para ouvir meu Led Zeppelin sossegado? Pô, com certeza, cara. Se toca aquela música que eu coloquei ali, que é uma trilha branca qualquer, eletrônica, você imagina o que faz com o Led Zeppelin, né, velho? É um negócio absurdo. A segunda pergunta dele foi qual é o principal concorrente do e-tron? Cara, o principal concorrente do e-tron no Brasil, na minha opinião, todo mundo diz que é I-Pace, mas, desculpa, o I-Pace para mim não é concorrente do e-tron. Eles são carros de tamanhos diferentes, de propostas muito diferentes. Para mim, o I-Pace é um hatch elevado como o Nivus, não é um SUV, apesar dele ter proporções de SUV. E o grande concorrente hoje do e-tron no Brasil é o Mercedes EQC 400, que é o carro que chegou agora, elétrico, e que sim, é muito parecido em potência, em desempenho, em tudo mais. Então, EQC 400 é o carro que a Audi pode temer, talvez. E a terceira pergunta do Felipe Felíssimo foi, o e-tron tem irmão com o logo da Volkswagen ou Seat? Ainda não, mas é muito possível que tenha em breve. Vamos ver. Talvez Porsche, né, seja o primeiro caminho. E meu grande amigo e parceiro de canal, Paulo Vaz, perguntou, é um dos melhores carros que você já guiou? É. Não é o melhor em desempenho, não é o melhor em conforto, mas é aquela coisa, cara, o Audi é sapato velho. Você senta, a posição de guiata ali, o cheiro, o fato de ser um carro elétrico de mais de duas toneladas, mais de 2.200 quilos, e ter aquela resposta de aceleração muito rápida. A gente viu, quem não viu, pode ver o vídeo do acelerados na volta rápida, o Audi e-tron tomou um pau do I-Pace. Como eu disse, eles são carros diferentes. Mas ele bateu o Q8. Ele foi mais rápido que o Q8, que é um carro de mais ou menos o mesmo porte. Então, o que eu posso dizer para vocês é que sim, ele é um baita carro, como você pode comprovar, Paulo Vaz. Em breve, você testará a versão Sportback do e-tron. O Rafael Alfland perguntou, é possível efetuar viagens longas com o e-tron ou a autonomia que ele possui é um problema? Cara, depende de quanto é longo para você. A gente aqui em São Paulo, eu não sei de onde você é, tá? Então, vou dar o meu exemplo aqui do que eu tenho aqui perto. Viagens longas para a gente é a gente andar, ir para Campos de Jordão, por exemplo, 200 quilômetros. Que a gente viaja, tipo, para passar um final de semana, tá? Dá para ir para Floripa, por exemplo? Dá. Tem posto de carregamento no meio do caminho, você pode parar, tem carregamento rápido, você em meia hora carrega. A autonomia do carro é de 436 quilômetros, como outras pessoas também perguntaram. Então, dá para ir, você vai ter que fazer uma parada, recarregar, mas dá para ir tranquilo. O grande negócio é que não é que nem o combustível. Então, a gente tem que se acostumar a esse novo mundo, que é... Você tem que... Não é só parar, encher o tanque e ir embora. Não são cinco minutos. Tem que, pelo menos, demorar uns 15, meia hora, dependendo, claro, do carro, do nível de carregamento e tal. Mas no carregamento rápido, o e-tron carrega 80%, se não me engano, em 15 minutos ou 16 minutos, alguma coisa assim. Então, é rápido para carregar. De qualquer forma, você tem que encontrar um posto de carregamento rápido. Isso você encontra nos aplicativos, nos aplicativos da Audi, nos próprios outros aplicativos de carregamento rápido que existem para celular. Então, é só baixar. Mas sim, dá para fazer viagem longa, até porque, como eu disse no vídeo, se você não ficar acelerando, a autonomia dita pela Audi é de 436 quilômetros. Então, dá tranquilo. O Lucas Garibe fez uma pergunta muito interessante. O excesso de telas barra falta de botões não torna a operação de algumas funções perigosa? Eu gosto quando o cara faz pergunta assim. O Lucas Garibe já me conhece e ele sabe o que eu vou responder. Sim, para mim é muito perigoso a falta de botão. Muito. Tudo que é de touch, você tem que tirar o olho para olhar. As telas da Audi, todas que são de touch, são responsivas. Então, você aperta, ele é como... Vou dar o exemplo desse botão aqui do iPhone. Você aperta, ele tem uma resposta aqui. E essa resposta, ela é dada por um... É eletrônica. Então, se você desligar o telefone e apertar esse botão, ele não é um botão. Ele é só um vidro, você não consegue apertar. Então, sim, ela é responsiva, mas você tem que olhar para ver se você está indo no lugar certo. O botão, cara, você passa a mão, olhando para frente, para a rua. Você passa a mão, você sabe que você está apertando. Na tela, não. Você tem que olhar e aí botar o dedo. Então, tem algumas funções que você tem que entrar em duas, três páginas para fazer que, de fato, atrapalham muito, cara. Então, para mim, não só no e-tron. Estou falando em todos os carros que têm os sons de touch e tudo mais. Para mim, a melhor solução hoje ou é o comando de voz, que eu acho que ainda não estamos num nível decente de comando de voz em lugar nenhum, nem nos próprios telefones. Às vezes os telefones entendem bem, às vezes eles entendem muito mal. E a Mercedes, que tem aqueles pads no volante aqui, né? Que eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, que eu explico, se você clicar aqui em cima, como funcionam as telas e como você usa os pads no volante para acessar isso. E aí, você tem um barulhinho, você sabe onde você está chegando, entendeu? Então, você está mexendo aqui no volante, mas você só dá uma olhadinha e você não precisa tirar muito tempo. Porque quando você vai olhar, você tem que olhar e ir lá apertar e ver se você apertou certo. Aqui não, aqui você está indo e você olha e vê. Então, sim, para mim, essa tecnologia é muito falha ainda e atrapalha muito o tipo de direção. Eu sei que o povo gosta de modernidade, ah não, é clean, é não sei o quê. Antigamente, clean era carro espartano, né? Hoje em dia, o clean é cool. Então, sei lá, eu não gosto, sinceramente, acho perigoso. E o nosso amigo Pedro Azevedo, que está em todas as lives, perguntou, tem algum concorrente direto no Brasil e no mundo? Cara, como eu já disse antes, eu acho que o EQC 400 é hoje o maior concorrente do e-tron. Mas, lá fora, você ainda tem os Tesla Model X, né? O Model X. E eu acho que em alguns lugares, por causa de incentivo e tudo, o I-Pace é considerado. Eu não acho, tá? De verdade, por causa de porte, de tamanho, eu não acho o I-Pace concorrente. De jeito nenhum. Mas ainda consideram. E eu acho que o próprio grupo Volkswagen vai criar aí a concorrência para o e-tron. Que é, em breve, você vai ter provavelmente uma versão de Macan elétrico. E aí, apesar do Macan ser um pouco menor, talvez ele use essa base do e-tron. Tanto de motor, quanto de bateria e talvez até a plataforma. Então, veremos como isso vai ser no futuro. Mas, por enquanto, eu acho que o maior concorrente, principal concorrente desse Audi e-tron, principalmente na versão SUV, é o EQC, Mercedes-Benz EQC 400. Que chegou no Brasil agora. Então, nós vamos tentar pegar para testar também. O Gustavo Junqueira falou, é bom, mas não é bonito. Sempre carro elétrico é mais feio que o convencional. Tipo o Prius. Cara, mas eu não acho ele feio. Tudo bem, beleza, é uma questão de juízo de valores. Cada um tem o seu. Mas eu não acho o e-tron um carro feio. Eu acho ele bem bonito. Na verdade, para mim, ele parece muito com o Q8, que é um carro lindo. É um SUV muito bonito. Muito mesmo. E eu achei o e-tron muito bonito. E, para mim, ele não tem cara de carro elétrico. Ele tem proporções de um SUV normal. E eu não acho que ele tem cara de carro elétrico. Esse é o ponto. A única coisa diferentona que ele tem é o espelho. O resto é normal. E o Felipe Lasch perguntou, uma recarga de bateria reflete quanto dinheiro na conta de luz? Cara, o Paulo Vaz tinha feito uma conta besta para carregar o Zoe custava mais ou menos uns R$50,00 inteiro. Eu acredito, pela diferença de tamanho de bateria, que deva ser uns cento e poucos reais mensais, né? Se não me engano, para carregar. Se você usar até o final a bateria e carregar. Então, deva ser uns cento e poucos reais que você deve gastar mais por mês na conta de luz. Posso estar enganado, cara. Eu precisaria, de verdade, parar para fazer essa conta. Mas, que seja, quando você compra um Itron, apesar de você poder comprar o Allbox e carregar em casa, você ganha um cartão onde você pode carregar em algumas concessionárias e em vários pontos de carga em São Paulo. Então, é de graça. Você pode carregar em shopping, você pode carregar em mercado, você pode carregar nos pontos de recarga da própria Audi, Porsche e Volkswagen, né? Que são pontos de recarga do grupo Volkswagen. Então, acho que você não devia se preocupar com isso, porque até se o cara está gastando R$600 mil num carro desse, que custasse R$500 a mais na conta mensal, não faz diferença nenhuma. E, para finalizar, o Marcel perguntou você pegaria um Itron ou um Q8? Fácil, fácil, fácil um Itron. Mas, não tem nem comparação. Pegaria um Itron de longe, velho. De longe. Eles são basicamente o mesmo preço, né? Se você pegar a versão top de linha do Q8 e tal. E, cara, a diferença de tecnologia, o fato de você não estar poluindo e de ser um carro, é um carro de outra geração, cara. Parece clichê isso que eu estou falando, mas ele é um carro totalmente diferente de sentar, de usar, o silêncio, a patada que você tem quando você põe no S e dá o pé no fundo, é outro mundo, cara. É outro mundo. Eu sei, o Q8 é um carro muito legal, ele anda muito bem, é muito bonito, mas eu acho que o Itron tem um pouco mais de espaço até interno e, cara, é um carro muito mais moderno, de fato, com as câmeras, em vez de retrovisor. Cara, sinceramente, para o meu gosto pessoal, eu acho ainda mais bonito o Itron. Então, além dele ser um carro diferente, mais legal, mais bonito, e o Itron na cabeça. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse IC Responde. Se você curtiu, dá like aí embaixo, porque para o YouTube é muito importante. Tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, sempre lá no nosso Instagram, arroba InsideCarsTV. e se você que está assistindo ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui, se inscreve e ativa as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo, aqui, aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso conteúdo. Valeu, obrigado, um grande abraço e até segunda-feira na nossa Inside Live às 22 horas.